Vereador Marcon. Senhora Presidente, caros colegas, primeiro saudar os vereadores que participaram da reunião, né, vereador Zé D'Ambrosio, a gente entrou em consenso quando nós entendemos que o vereador Lucas levou sugestão, o vereador D'Ambrosio levou, outros vereadores levaram sugestões, e nós analisando os nomes a gente viu que a gente estaria cometendo uma injustiça e seria, não teria como nós discriminarmos nomes como melhores ou piores naquela reunião que a gente teve. Então, também parabenizar a mesa aí, a pessoa da Presidente que aceitou essa modificação, assim a gente vai conseguir homenagear pessoas realmente que fazem a diferença na nossa cidade. Eu gostaria de mencionar, como o vereador Zé mencionou da bancada do PSB, eu quero mencionar da bancada do Podemos, a Silvia Andreata, também conhecida como Sil. Eu conheci ela através do projeto Ir Além, que é a doação do meu salário de vereador, e daquelas coisas que Deus bota na vida da gente para mostrar que nós não somos nada, né, que o que nós fazemos de bom, comparado com outras pessoas, realmente é um pinguinho. Ela é uma pessoa muito humilde, faz faxina para doar o que ela ganha muitas vezes. Ela tem galinhas, para vocês terem uma ideia, para dar ovo, para conseguir doar os ovos também. Então, é uma pessoa, assim, eu digo para vocês, fora de série, que merece todo o nosso respeito, e vai se sentir certamente agraciada por essa homenagem. Então, eu acho que o mérito comunitário é muito importante, que a gente reconheça também, muitas vezes, o que pessoas anônimas fazem por terceiros, sem visar lucro nenhum quanto a isso. Então, é uma medalha muito importante que Caxias do Sul vai conceder, então, a caxienses que fazem toda a diferença. Muito obrigado. Obrigada, vereadora.